De repente, grande parte da população se viu em casa, com os filhos, precisando acompanhar mais de perto a jornada escolar deles, educação remota, lazer, isso em paralelo às atividades da casa e do trabalho. Aquela rotina de acordar, tomar café, levar o filho para a escola, já tinha ficado de lado. Mas como lidar com isso? A Alcione da Rocha, nossa personagem nessa reportagem, casada com o Diego, vai contar um pouco dessa rotina. Eles têm duas filhas, a Sara com 11 anos e a Alicia com 4. No lar dessa família, a estratégia foi ceder, criar regras e tudo funciona. Aqui em casa a gente adotou é ser leve, é leveza, é deixar assistir televisão, é deixar um pouco no tablet, não exagerado, deixar um pouco no celular. Então a gente teve que abrir mãos de algumas coisas que a gente era mais rígido para poder também elas ter o tempo delas, nos sentir impressionadas. Porque para nós que somos adultos já está difícil ficar mais em casa, então imagine para elas que eram acostumadas, ter relacionamento com os coleguinhas, encontrar os professores e agora não fazem mais isso. O escritório do casal é em casa, mais um ajuste durante o dia. Já entendemos que a rotina que acontecia em casa, acontecia, até aparecer um vírus e transformar tudo. Como manter ou ter o controle sendo mãe? Às vezes não dá tempo durante o dia de eu tirar aquele tempo para meditar, para ler, para fazer, para assistir uma série. Eu espero minhas crianças dormirem e criam esse tempo para mim. Esse tempo que eu crio para mim me dá um combustível, me dá um ânimo para no outro dia eu acordar, levantar de pé. Às vezes eu paro aquele momento ali à noite para planejar o meu dia, para poder dar andamento nesse tempo diferente que a gente está vivendo. A ausência dos amigos, colegas de aula, é suprido entre as irmãs no dia a dia. Mas quando não é suficiente, com a ajuda da tecnologia, se resolve. Elas acabam se envolvendo, as duas, uma com a outra, e acabam não pedindo tanto, né? Fazem algumas videochamadas com os primos, algumas videochamadas com as amiguinhas. É tanta mudança, o lanche está mais elaborado e ficou mais divertido. A presença da família, pai, mãe, responsável, é muito necessária nesse período. Ambos, né? Mas como o pai trabalha bastante fora, quando ele está em casa, então elas são o grude do pai, né? Então o pai que joga PS4 com elas, o pai que está ensinando sempre elas essas coisas mais divertidas, fica como o pai. Eu fico com a parte mais desigência mesmo. Você precisa lembrar de cuidar de si mesma. Nós cuidamos de todo mundo e nós esquecemos de nos cuidar. E se a gente esquecer de nos cuidar, a gente não vai conseguir cuidar com a excelência das pessoas que a gente ama. Hoje eu tirei a manhã para fazer a unha, para fazer a sobrancelha, para fazer o cabelo. Então no meio disso tudo, nós, não só mulheres, mas todos, precisamos encontrar coisas pequenas que nos dão prazer e fazer. E assim a gente vai agregando mais força para conseguir enfrentar tudo isso, para conseguir cuidar a família de uma forma melhor. A Alcione ainda arruma tempo para motivar outras pessoas, através de uma rede social. A página passou de mil para mais de 5 mil seguidores, em pouco tempo. Quando começou essa pandemia, eu falei, o que eu posso fazer para agregar na vida das pessoas? Então eu peguei a minha página do Instagram. Hoje o Instagram é uma ferramenta maravilhosa para trabalho, para motivação pessoal, enfim, para você chegar no outro através dessa ferramenta. Então, eu peguei o meu Instagram pessoal e transformei ele num Instagram de frases de motivação. Para todo mundo, homem, mulher, mas especialmente para empoderamento feminino, motivação do dia a dia. E tenha sido assim maravilhoso. A parceria entre o casal, filhos, amigos, também é necessária. Você está enfrentando os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, esposa, criação de filhos, financeiro, porque todo mundo com essa pandemia foi atingido financeiramente, queira ou não. Mas nós estamos ali, um fortalecendo o outro.